Daí foi assim, quando eu, quando eu fiz 18 anos, né, eu resolvi morar com meu pai, né, que os meus pais se separaram quando a minha mãe foi internada. Então, esses remédios, né, que a pessoa fica, sei lá, 10 minutos depois que toma, fica assim, num estado assim, sem expressão, né, com cuspe assim, no canto da boca, era horrível, né. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu, 11 anos, foi horrível assim, doido isso, né, tão engraçado, gente, vamos do início de novo, eu tô, queria uma água tão engraçada, nossa, quero, parece que eu tô mentindo pra você. Pera um pouquinho, por que que você acha? Porque eu não tinha essa sensação sozinha, engraçado. Engraçado, né? Você acha, pera um pouquinho, isso... Engraçado. Você acha que tá próxima demais da letra real, o Sérgio tá mentindo, vem de quê? De que que você acha que pode vir? Não sei, é delicado, não sei. Eu não consigo, não separo ela do que ela diz, entende? Acho impossível separar, assim. Não, uma questão, conforme eu fui te falando, assim, você me olhando, parecia que a minha memória tava mais lenta que a dela, entende? Parece que a fala vem antes de você ter visto, entende? Aí isso foi me incomodando, assim, e eu não tenho, quando, todas as vezes que eu passei em casa, eu não tive isso, assim. Então, eu não sei se é fazer mais lento, eu tava pensando, assim, o que que... Uma... Mas não o mimetismo, isso eu acho, isso me ajudou muito a chegar nela, sabe? Porque ela tem umas coisas tão misteriosas, assim, de... Ela fala uma coisa terrível e ri pra você. Pra... É um riso nervoso também. Mas é um riso também... É a própria essência dela, assim. Isso. E que às vezes é... É difícil, assim. E eu fiquei com vergonha de estar diante de você. É engraçado, sabe? Você é atriz. É, porque dá vergonha representada... E, assim, engraçado, e aqui... Tem um ar de teste, assim, sabe? Eu não tomava, eu não tomei pílula. Falei, ah, não, pílula não, não vou tomar pílula todo dia, mesma hora. Não, tenho cabeça pressionada, não. Vou tomar logo uma injeção, né? Que me pareceu uma coisa mais potente, né? Daí que não funcionou. Não funcionou. É que eu tô com a minha filha aí, né? Mas foi, assim, super ignorância mesmo, super. Eu... Simplesmente... Porque a injeção tinha um mês. Tem que esperar um mês pra ter validade, entendeu? Um mês, entendeu? Aí lá fui eu, muito apressada, né? Ah, meu Deus, aí que é a merda, né? Aí que é a merda. Tipo assim... Que coisa idiota, né? Que coisa idiota, né? Aí foi, assim, um dia eu tava... Se eu fiquei com raiva, cara, raiva? Não, porque... Que loucura, gente, que loucura. Nossa Senhora, que dificuldade que eu tô passando. Que loucura. Que loucura. Que loucura que eu tinha. Diz. Mas é isso. Eu tenho um irmão, que é um ano e nove meses mais novo que eu. Thales, Thales e Aleta. Aleta, assim, Aleta, cara, é porque o meu pai lia uns HQs de Henry Foster, sabe, que é o criador do Tarzão e tal, e aí Aleta era, não, aí tinha um conto do Príncipe Valente, aí Aleta era a namoradinha do Príncipe Valente, do Princesa Aleta, pois é. Mas, assim, no conto Celta é lindo, sabe, que no conto Celta Aleta é tipo a rainha da Ilha das Brumas, sabe, e nesse conto é legal que Aleta é tipo uma feminista, assim, da época, sabe, andava com uma daga no meio dos peitos, era, ah, mas Aleta, Aleta vem de Aleteia, sabe, que é a verdade no sentido da revelação. Esse pequeno recorte que a gente fez aqui, como fica evidente de que modo você foi depurando, lapidando os seus procedimentos documentais, né, até chegar em jogo de cena, que seria o supra-sumo da entrevista. E é interessante porque, pela primeira vez, você desloca os personagens dos seus espaços geográficos, sociais, identitários, e as pessoas passam a ser significadas unicamente por aquilo que elas dizem, né, pelo modo como elas se narram, narram-se a si mesmas. E isso é de uma potência libertadora fantástica, né, porque não importa o conteúdo que se diz, mas a capacidade, né, de expressão. E a Fernanda, em um dado momento, ela diz sobre a menina, eu não separo ela do que ela diz, né, então, de que modo nós somos feitos de linguagem? É, não, enfim, eu não... Falar do filme pra mim é difícil. O fato é que chegou a um ponto que... Eu sei, eu fiz uns filmes aí e tal, e todos ouviram pessoas e tal, e todas, basicamente, em um lugar só, né. Tinha umas certas regras, né, que eu mesmo adotei, que podia romper por vontade, mas que eu não sentia vontade de romper. Eu rompi nos piões que eu filmei em um lugar enorme, dois mil e três pessoas, Ceará, e esse é o problema do filme. Os outros tinham uma coisa clara, que é uma unidade de espaço, né, pequena, e às vezes detalhe de tempo, entende? O que me... essa era a limitação que me dava força, entende? É como se você escolhesse, como na verdade a liberdade absoluta não existe na vida nem na arte, se você escolhe os teus limites, você, dentro deles, você se sente inteiramente livre, entende? É como se... a minha posição sentida e pensada, porque isso vem sempre junto, né, não é porque eu li e tal, não sei o quê, mas... A partir da experiência sentida, a medida que eu escolho isso e não saio disso, é que eu vou estar inteiramente livre, né. E inteiramente livre, até porque também essa limitação te dá uma liberdade de orçamento, você não viaja... E naquilo você tem que encontrar um filme, entende? Que é o desafio e ao mesmo tempo essa restrição é que é a sua força, entende? E no caso de você fazer filme, eu dizia, antes de você fazer filme, eu dizia, bom, agora eu vou fazer... Fui com pesquisa, sem pesquisa, fui fazer no Nordeste, sem pesquisa, é possível que o universo rural exista ainda? Não fui filmar velho lá. E acabou dando esse filme que deu. Por não ter pesquisa, pouco a pouco, tinha velho, tinha velho, mas ficou um filme que o tema fundamental é o tema da... de um outro mundo, um mundo patriarcal, que acabou de gente que não foi educada pela televisão e que por isso mesmo se expressa de uma forma extraordinária. Bom, mas daí fazer o quê? Daí eu brinco dizendo, bom, agora eu vou fazer o filme no elevador. Não tenho mais mês, porque uma prisão já foi feita, hospício não interessa por razões. Éticas óbvias. O que é que eu vou fazer o filme? Então o tema passou a ser cada vez mais interessante pra mim, tudo mais. E daí que eu cheguei nesse espaço e falei pro João e disse, olha, isso eu estava inconsciente há muito tempo. Se eu estou fazendo um filme, às vezes me perguntam assim, por que você não faz ficção? E eu respondo, brincando, estou fazendo há dez anos. Por que você quer que eu faça ficção? Estou fazendo. Entende? Então, enfim, basicamente é o seguinte, se as pessoas vão ver as poucas pessoas que vêm documentar, mas que são significativas no universo brasileiro, e até no europeu, porque está cheio de filmes lá, que nem dez mil pessoas vão ver, elas vão ver um filme que só tem gente falando. Há um mistério nisso. Tem que haver, né? Porque no Santo Forte, inclusive, era feito com analógico, entende? Em condições espantosas e tal. Então, há um mistério nisso. E o mistério que eu via nisso é o seguinte, é que essas pessoas, nessa relação de filmagem, produziam um efeito ficcional extraordinário. independentes, porque elas mentiam. Elas criavam um efeito ficcional, entende? Uma mulher que diz que foi rainha do Egito e que faz gestos extraordinários. Estou fazendo aqui pelo que eu fiz lá. Além de ser uma atriz consumada e que está dizendo a verdade para ela, ela cria um efeito ficcional poderosíssimo, exatamente pelo fato de ela ser puramente voz e gestos. Para mim, cinema documentário é o corpo que fala, não é? Não existe aquela voz, é o corpo que fala. O corpo que fala tudo, que fala o su.